Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Milena Mello, arquivista da UFBA. Eu também serei a sua estrutura do módulo Legislação e Instrução Processual e este é o terceiro módulo do curso de capacitação para o UFBA-PEN. Os Ministérios do Planejamento e da Justiça, através do Arquivo Nacional, desenvolveram em conjunto a Portaria Interministerial nº 1677-2015, cujo objetivo foi definir os procedimentos de protocolo para serem utilizados em toda a Administração Pública Federal. Acessando o link indicado em nosso material didático, no slide 2, você poderá conhecer a íntegra da Portaria e seu anexo. O seu objetivo é padronizar os procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de protocolo no âmbito dos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Para que vocês compreendam melhor os procedimentos de protocolo, é importante, em primeiro lugar, conhecer a diferença entre documento avulso e processo e quais são as suas principais atividades de protocolo. O que é documento avulso? É a informação registrada, qualquer que seja o suporte ou formato, que não está reunida e ordenada em um processo. E o que é processo? Processo é o conjunto de documentos avulsos oficialmente reunidos e ordenados no dercurso de uma ação administrativa, que constitui uma unidade de arquivamento. Algumas atividades de protocolo são recebimento, classificação, registro, distribuição, controle da tramitação, expedição e autuação de documentos avulsos para formação de processos. Mais na frente, veremos detalhadamente cada uma dessas atividades. E outras mais. Somente os agentes públicos autorizados podem realizar atividades de protocolo, diretamente no sistema informatizado, atuando como uma unidade protocolizadora. É importante ressaltar que na UFBA, todo usuário com permissão para tramitar processos funcionam como uma unidade protocolizadora. O que faz uma unidade protocolizadora? É a unidade administrativa encarregada das atividades de protocolo e também responsável pela autuação de documentos avulsos para a formação de processos e pela atribuição de número único de protocolo, o NUP, aos documentos avulsos ou processos. Vejam que todas as atividades de protocolo são realizadas tanto para documentos e processos físicos, ou seja, no papel, quanto para os digitais. Porém, aqui trataremos apenas dos procedimentos para os documentos e processos digitais. E por quê? Porque a partir da publicação do Decreto Presidencial 8.539 de 2015, estamos adotando um novo paradigma na forma de se trabalhar com protocolo no âmbito da Administração Pública Federal. Vamos ver agora detalhadamente cada atividade de protocolo. A primeira atividade de protocolo é o recebimento de documentos ou processos. No caso dos documentos digitais avulsos, existem duas formas de serem recebidos. Primeiro, por meio de transmissão entre sistemas informatizados, sistema informatizado ou correio eletrônico, ou seja, transmissão online. Segundo, por meio de mídias removíveis, por exemplo, pendrives, CDs, HDs externos, etc. E correio eletrônico, ou seja, e-mail. Este recebimento é centralizado na unidade de protocolo ou protocolizadora, realizando-se nesta unidade o registro e o encaminhamento do documento para o destinatário. Agora vejamos quais são os processos para transmissão centralizada em uma unidade de protocolo ou protocolizadora, por meio de sistemas integrados ou correio eletrônico. Verificar se o documento avulso ou processo destina-se ao órgão ou entidade. Separar os documentos avulsos de caráter oficial daqueles de caráter particular. Separar os documentos avulsos ou processos de caráter oficial em ostensivos ou sigilosos. Identificar o documento avulso ou processo, caracterizado como urgente, que precisa ser priorizado para fins de classificação, registro e distribuição. Verificar se o documento avulso ou processo está acompanhado dos seus respectivos anexos. E verificar a integridade dos arquivos recebidos. Verificar se o documento avulso será objeto de autuação ou não, conforme regulamentação interna do órgão ou entidade. Classificar o assunto do documento avulso ou processo de acordo com os códigos aprovados pelo Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, para as atividades MEIO e de acordo com o Código de Classificação elaborado pelas Instituições Federais de Ensino Superior, IFES, para as atividades FIM. Registrar o documento avulso ou processo em um sistema informatizado. E após o recebimento do documento ou processo digital, o próximo passo será a transmissão para o destinatário, que pode se dar de duas formas. Ou centralizada numa unidade protocolizadora ou diretamente para o setor do destinatário. No caso da transmissão diretamente para o destinatário por meio de sistemas integrados ou correio eletrônico, deverão ser realizados os seguintes procedimentos. Deverão ser seguidos os mesmos tópicos descritos anteriormente pelo próprio destinatário. Em seguida, deverá realizar o registro no módulo de protocolo do CIPAC ou solicitar providências junto à unidade de protocolo ou protocolizadora. Deve-se observar o emprego de recursos para apoiar a confiabilidade, autenticidade e acessibilidade dos documentos transmitidos. Concluindo a atividade de recebimento, precisamos ter em mente que um documento recebido em uma mídia removível precisa utilizar alguns critérios para armazenamento, preservação e controle de autenticidade. Vejamos agora. Deverão, por motivos de preservação e controle da autenticidade, ser salvos em ambiente estável e controlado, passando esse documento a ser mantido e utilizado pela UFBA. Essa operação pode ser feita pela unidade protocolizadora ou pela unidade destinatária. O ambiente para armazenamento do documento digital pode ser o próprio CIPAC ou área controlada na rede corporativa da universidade. Após a operação, a mídia pode ser descartada a critério da administração. Quanto à conversão de documentos físicos em digitais e vice-versa, cada órgão ou entidade irá determinar o procedimento a ser adotado. Com os documentos avulsos recebidos para possibilitar a inclusão deles nos processos ou fluxos de trabalho. A seguir, mostraremos quais são essas possibilidades. A primeira possibilidade é a apresentação pelo interessado do documento avulso original ou cópia autenticada por alteridade competente para digitalização imediata. A segunda possibilidade é a apresentação pelo interessado do documento avulso original e sua cópia simples para autenticação administrativa e posterior digitalização. E a última possibilidade é o recebimento e retenção do documento avulso original ou de cópia autenticada por uma autoridade competente. Neste caso, os documentos retidos deverão ser arquivados e mantidos nos termos da tabela de temporalidade e destinação de documentos. E em todos os casos, é obrigatório informar no sistema qual o tipo de cópia que foi apresentada. Na próxima aula, daremos continuidade a mais algumas atividades de protocolo. Antes de assistir a nossa segunda aula, recomendamos a leitura do material de estudos disponibilizado na plataforma Moodle, até o slide 14. Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri